Olá, eu sou a Cláudia Savoia. Como você funciona a Delta Bionergia, Cláudia? Eu sou coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente. Você está aqui no evento da Bonsucro, mas a Delta ainda não tem a certificação. Não tem ainda. Está se preparando. Isso, já tem mais de ano que nós estamos nos preparando para a certificação. E como é que é essa preparação? Olha, primeiro você tem que conhecer quais são as normas, o que eles chamam de standards, quais são os padrões do Bonsucro. Aí você verifica se as suas atividades estão de acordo com os padrões ou não. Você busca esses padrões. A gente já... já era para a gente ter certificado no meio do ano, né? A gente ia pegar os padrões antigos, né? Antes de setembro. Mas como a gente já tinha muita coisa em andamento já, que o novo padrão está solicitando, então a gente preferiu estudar primeiro, né? Ou esse padrão novo. Lógico que ele é muito mais exigente, então ele entra... ele dá bastante ênfase na parte de social, diversidade, ele entra também na cadeia produtiva, né? Que antes não entrava fornecedor, agora entra uma atenção para fornecedor de cana, agora tem essas questões climáticas. Então, como a gente já tinha inventário de gases, a gente já tinha um grupo de... um comitê de diversidade, como a gente já está fazendo um trabalho, a gente contratou até a Imaflora, né? Fazer um manual de... para os fornecedores de boas práticas socioambientais. Então, a gente estava um pouco adiantado nessas questões, aí a gente decidiu certificar agora, tentar a certificação agora em dezembro, já com essas novas normativas, né? Foi fácil? Não está sendo fácil. Não foi? Não está, porque tem muito trabalho ainda para a gente fazer até a certificação. São muitos planos, muitos projetos que eles solicitam que a gente faça, coloca no papel, né? Então... Mas se não é fácil, é dar trabalho, por que se certificar? Olha, eu posso dizer para você assim, na prática, né? A gente vê melhoria em quase tudo na usina. Então, vamos falar um pouco da parte social, né? Então, você vê dos colaboradores, eles mais felizes, né? Então, porque você... além dessa questão de diversidade, você tem a própria questão de segurança no trabalho, é a questão de... o mínimo, né? De conforto ao trabalhador, né? Que é a questão do meio ambiente dele trabalhar. Então, isso melhora a questão da eficiência, da usina, da produtividade. Então, você começa a mensurar melhor as coisas, né? Você faz um controle, você começa a enxergar melhor as coisas. Então, é a questão de analisar os riscos, né? Quais são os riscos para essa atividade? O risco é tal, então, o que nós vamos fazer para não deixar que isso aconteça? Então, isso também o Bons Turcos, ele traz, como eles comentaram ali, né? Então, você... em vários aspectos que você acaba... É trabalhoso, a usina, ela expendeu muito dinheiro para fazer... É caro? É muito caro. É caro o certificado, mas não é tão mais caro. É caro o que você tem que fazer, as adequações que você tem que fazer, né? Nas suas unidades, né? Porque não é só questão de... Ah, NR31, questão que é o mínimo, né? Que a gente tem no campo. Que é a questão de água, vivência e tal. São vários outros aspectos que você tem que olhar no mínimo detalhe que os auditores da Bons Turcos, eles verificam isso. Mas vale a pena por isso. Porque você ganha na eficiência, você ganha no bem-estar do colaborador. O colaborador, ele está nitidamente, assim, muito mais contente, sabe? E também na eficiência. Então, o lucro virá, entendeu? Esse investimento vai ter retorno. Agora também tem a venda dos créditos, né? Também tem... Isso. É, o RenovaBio a gente já participa, né? É. Aí agora a gente... Nós estamos... A usina faz parte do... De um... Na verdade, assim, é um programa, né? Do... Da FIENG, do Ciamig. Que é o carbono... Missão Carbono Zero, que você também conta. Mais a parte de inventar de gases, tudo. Então, assim, no final, a gente vai poder, se tiver oportunidade, realmente vender, crédito. A gente, assim, gera oportunidade para a empresa. O Bons Turcos gera muitas oportunidades. E tem mais a parte do... Do... Do financeiro. Mercado financeiro. Bancos, né? Então, você vai... A empresa, ela vai requerer um financiamento. Você já passa na... Você já ganha pontos, né? Naquele ranking deles, né? Então, assim, você não precisa ficar demonstrando muita coisa. Se você tem a certificação Bom Sucro, já demonstra que as suas práticas são boas, né? Então, isso, sem dúvida, é muito bom.